Olá pessoal, tudo bem? Professor Vitor D'Alto na área, somente passando para avisar que o gabarito do TRE do Pará já está disponível. E eu já fiz os comentários em relação às minhas questões de informática, assim como os demais professores do Direção Concurso também estão entregando o seu gabarito em relação às mais diversas matérias. Aqui na descrição desse vídeo tem o link para a correção por escrito das questões, na qual eu já faço as minhas considerações. O spoiler, achei a prova de técnico muito fácil e achei a prova de analista chata, para poucas questões de informática. É até estranho, normalmente é difícil você ver um gap tão claro de grau de dificuldade de provas assim. A prova de técnico está muito trivial, com todo respeito, se você de repente não foi tão bem assim, eu vou te dizer já, para você melhorar os seus estudos de informática, porque a prova de informática foi bem básica para técnico. Chega para informática não, para analista não, né? Cobrando questões chatas de funções de Excel e por aí vai. Confira essas análises por escrito no meu artigo, tudo bem? Um grande abraço, nos vemos lá.